E a Associação Comercial de São José do Rio Preto confirmou que a greve dos caminhoneiros teve impacto negativo no comércio da cidade. É que com medo de ficar sem combustível, muitos consumidores preferiram deixar as compras para outra ocasião. A paralisação dos caminhoneiros e o desabastecimento de combustível trouxe consequências para o comércio de São José do Rio Preto. Nesta loja, que fica no centro da cidade, a queda nas vendas chega a 20% em relação à semana passada. A partir de ontem, que foi segunda-feira, a gente já sentiu uma queda bem acentuada no comércio, no movimento. Eu creio que isso deve ser devido à dificuldade de locomoção das pessoas, pessoas também querendo economizar combustível. Poucas pessoas na rua e vendedores parados. Segundo a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto, os comerciantes registraram queda nas vendas nos últimos dias, principalmente no setor de alimentação. Que depende diretamente da Cia Gesp. Você tem alguns empresários do setor de restaurantes, por exemplo, que tiveram alguma dificuldade para repor insumos para os seus pratos, para os seus produtos. E você tem o pessoal do comércio em geral, que não teve problema de abastecer os seus clientes. Mas tiveram problema com que os clientes viessem até as lojas. Mas a expectativa é que, aos poucos, a situação volte ao normal. Se tem algum segmento que pode sofrer algum tipo de impasse ainda para frente, é o segmento que trabalha o e-commerce. Aí a questão de entregas é que pode ficar um pouco mais atrasada. Mas os shoppings, as lojas de rua estão aí para receber os clientes. É só chegar que as portas estão abertas e os comerciantes estão à disposição para atender bem, como sempre. Uma situação aguardada com expectativa por quem depende de movimento para manter o negócio. Nós acreditamos que em breve se resolva e volta à normalidade. Com certeza, acho que em breve está na reta final, vamos pensar assim.